Depois de 10 dias, alunos e funcionários retornaram à rotina no Colégio Goiáses. Cada criança era recebida com um abraço. Lucas chegou trazendo nas mãos uma flor branca. O presente era para a diretora da escola. Para agradecer porque voltaram às aulas. Domingos e Andréa, assim como muitos pais, fizeram questão de acompanhar juntos o filho nesse recomeço. Eu acho que vai ser um pouco difícil para ele no começo, porque ele está com um pouco de medo. Mas acho que juntos nós vamos superar isso tudo que aconteceu. João Pedro não estava aqui no dia, mas é algo que mexe com todo mundo, não tem como. Ele não estava no dia, precisei levar lá o médico, mas mexeu muito com ele, porque ele conhecia os meninos. Ele conhecia a Isadora, conhecia o João Vitor. Então, assim, foi um choque para eles. Osiel conta que os sentimentos do filho ainda estão confusos. Uma mistura de medo e ansiedade, mas que tem conversado bastante para que ele volte a se sentir bem. A gente tem trabalhado muito essa questão do perdão, né? E o fato do João Pedro estar no céu, estar num lugar melhor do que a gente, que o papai do céu leva também as pessoas boas também para ficar com ele, né? Logo depois da tragédia, um grupo de 60 psicólogos se colocou à disposição para ajudar de forma voluntária pais, alunos, funcionários e qualquer pessoa da comunidade que tenha se sentido afetada. Durante a semana, 25 desses profissionais vão acompanhar de perto, de dentro das salas de aula, as crianças e adolescentes. O mais importante nesse momento é ver como é que cada família está vivenciando essa dor, como é que cada criança está significando esse momento na vida dela. E a partir daí, nós vamos utilizar os nossos psicólogos, os psicólogos que se dispuseram a estar aqui, para acolher a demanda individual. A escola tem cerca de 400 estudantes. Nesta segunda-feira, apenas alunos de 2 a 10 anos de idade voltaram às aulas. Na terça, vai ser a vez dos adolescentes e da turma onde a tragédia aconteceu retornarem. Atividades como músicas, historinhas, histórias em que aí a gente tem os personagens bons e ruins, para a gente ver como que as crianças estão lidando com isso, como que elas estão se vendo nessa história, e a gente ficar com um olhar muito atento, um psicólogo em cada sala de aula durante toda essa semana, para que a gente fique atento a essa demanda. O diretor ficou o tempo todo na porta da escola. Ele contou que a sala onde os alunos foram atacados a tiros pelo adolescente de 14 anos, vai ser transformada em um espaço de artes. Nós vamos remodelar totalmente essa sala e vai ser uma área, então, para lazer, descontração e criação de todo esse movimento lúdico aí de trabalho com esses alunos. Para todos, essa é uma ferida que aos poucos está cicatrizando, mas que nunca será esquecida. Nós vamos trabalhar com verdades aqui, a gente está trabalhando muito nisso, que a verdade precisa ser explicada, que as crianças precisam entender que o que aconteceu aqui foi muito grave, e que a gente não banalize isso para que não seja uma coisa tão... que elas pensam que é uma coisa comum e que pode voltar a acontecer de uma forma tão simples.